Os 250 aprovados no concurso público da Guarda Municipal de João Pessoa foram nomeados em solenidade festiva realizada na Estação Ciência Cabo Branco. Os novos guardas também receberam as portarias e começam a trabalhar em até 30 dias. Eles irão atuar na preservação do patrimônio público e colaborar na prevenção da violência na capital. Nós vamos ter os nossos guardas espalhados na nossa orla marítima, espalhados nas nossas escolas, fazendo segurança nas escolas, fazendo segurança nas praças, para que as pessoas possam ocupar cada vez mais as nossas praças e fazendo segurança também complementar em diversas áreas, tanto na área da saúde, também na rede hospitalar, no nosso PSF, mas cuidando do dia a dia da cidade.